Vra Brasil, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu tô numa vibe assim de viver com cada vez menos, ter um consumo mais consciente. Ainda tô muito longe disso, muito longe mesmo, mas é um processo e eu acho importante estar passando por esse processo. E Vitória me indicou um documentário que chama Minimalismo, sobre pessoas que passaram a questionar mais essa questão do consumo, do quanto que a gente acaba consumindo as coisas, sem pensar, sem questionar. Eu assisti esse documentário ontem e ele reverberou muito em mim, muito, muito mesmo. E eu tô aqui não só pra falar do documentário, mas pra, junto com vocês, refletir algumas coisas que eu acho que são importantes. Pelo menos pra mim são importantes, mas que, de repente, possam ser importantes pra vocês também que me assistem. Uma das coisas que a gente mais ouve o tempo todo, que a gente mais fala, acho que no mundo, é precisamos trabalhar pra chegar lá. O que é chegar lá? Eu sempre me pergunto sobre isso. O que é chegar lá? O que é esse lá? A gente fica o tempo todo buscando essa tal felicidade. E aonde que está essa felicidade? É muito etéreo esse lugar, né? Porque a felicidade pode ser eu agora chupar um picolé. A felicidade pode ser simplesmente eu estar aqui conversando com vocês. A felicidade pode ser eu passear com o meu cachorro hoje pra uma outra pessoa. A felicidade pode ser fazer uma grande viagem, comprar um carro, comprar coisas, comprar uma casa própria. Pra outras pessoas, simplesmente ter um prato de comida. Enfim, a felicidade é uma coisa muito etérea, muito subjetiva. E chegar lá é ainda mais subjetivo ainda. Eu não faço a menor ideia do que é chegar lá. Eu não tô aqui pra questionar e pra criticar quem quer consumir coisas. Porque consumir faz parte da nossa vida. E eu também não tô aqui também pra ficar cagando regras. É só pra apontar uma outra possibilidade de viver. Que eu também ainda não vivo essa possibilidade. Mas que eu quero construir o caminho pra chegar nisso. Porque no começo desse documentário, a primeira cena é de uma multidão. Que eu acho que todo mundo já deve ter visto essa cena. Uma multidão, muita gente na porta de uma loja. E quando as portas se abrem, todo mundo invade essa loja. E todo mundo começa a brigar, disputando as coisas. Parece que é uma Black Friday. E todo mundo brigando pra pegar aqueles objetos, aquelas coisas. E eu falei assim, gente, parece um bando de bicho. E não é brigando por uma comida. É brigando por coisas. Então, qual a importância que a gente dá pra essas coisas, não é mesmo? Assim, de verdade, eu acho que a gente tá bem doente. E a gente precisa refletir sobre isso. O documentário, ele mostra dois homens que são chamados de minimalistas. Os minimalistas, eles questionam antes de consumir alguma coisa. Então, antes de comprar uma determinada coisa, eles pensam, isso é essencial pra mim? Isso vai me agregar um valor de verdade? E eles até dão um exemplo muito legal, que é... A primeira vez que você compra um carro, você compra ele porque você precisa do carro. Então, você vai lá na loja, compra o seu carro e começa a usá-lo. O segundo carro que você quer comprar, é porque você enjoou do primeiro. Não porque ele já não serve mais, porque ele quebrou, porque não dá mais pra usar. E sim porque você tem um desejo de ter um melhor. E aí, de repente, você compra um terceiro carro. Porque você não quer viver só com um carro na garagem, você quer ter dois, porque isso traz um status. Eles eram pessoas absolutamente, perante os olhos da sociedade, bem-sucedidas, que ganhavam muito bem, tinham altos cargos. Só que mesmo assim, trabalhando, 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 eles se viram num vazio. Porque essa quantidade imensa de coisas não traz a felicidade. E aí eles começaram a questionar sobre isso, sobre se valia a pena mesmo você ficar sendo escravo de um sistema, consumindo, comprando coisas e você continua naquele vazio. Então, eles começaram a abdicar de algumas coisas, tendo apenas o essencial pra viver. E eles perceberam como isso apaziguou a alma deles, sabe? Tem uma coisa muito legal que eles falam no final do documentário, que é ame as pessoas e use as coisas. Porque a gente tem mania de usar as pessoas e amar as coisas. Não é normal a gente viver à espera de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro pra comprar o último modelo de iPhone. Realmente, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, eu acho, pelo menos. E eu quero deixar claro aqui que é um consumo consciente, e não o não consumo. O que a gente realmente precisa numa casa? Será que a gente precisa realmente guardar todos os livros que a gente quer ler? Ou a gente pode ir na biblioteca pegar alguns livros? Como que a gente pode reaproveitar os alimentos? Como que a gente pode cuidar do nosso lixo? Enfim, todas essas coisas que a gente precisa reavaliar. Porque eu acho que daqui a pouco a gente não vai caber mais nesse mundo. É muito lixo acumulado, é muito desejo vazio. E a gente se cuida muito pouco, né? A gente ama uns aos outros muito pouco. E ama muito as coisas. A partir disso, eu quero muito deixar registrado que esse documentário tem no Netflix. É um documentário de 1h20min, bem rapidinho. 1h20min que vai fazer você dar uma reviravolta aqui nos seus pensamentos e nos seus conceitos. Então, assistam esse documentário. Só pra finalizar, eu quero falar até de uma coisa que aconteceu recentemente. Eu já comentei aqui que faz um tempo já que eu deixei de ficar assistindo muita televisão. Porque é uma coisa que também não estava me fazendo bem e não estava me agregando em nada. Mas tem um programa que eu assisto toda semana porque eu gosto muito, que é o Masterchef. E aí tinha uma participante do programa chamada Carolina. Que ela, inclusive, já saiu do programa. Mas ela, um dia desses, foi criticada. Porque ela sempre estava com as mesmas roupas. Então, ela não tinha um guarda-roupa muito variado. E as pessoas na internet começaram a criticá-la. E ela deu uma resposta muito boa. É um texto imenso que eu até posso procurar e deixar linkado aí na descrição pra quem quiser ler. Que ela fala que ela, durante muito tempo, passou preocupada com a aparência dela. Então, que ela trabalhava o mês inteiro pra comprar um monte de roupa. Pra se vestir para os outros. Então, tinha uma preocupação muito forte estética. E ela ficou, anos e anos, escrava desses padrões. Escrava de ficar trabalhando para comprar milhares de roupas em lojas de departamentos. E aí ela acumulou milhares de cartões de créditos. E acumulou dívidas. Tudo isso pra sustentar uma coisa que as pessoas queriam que ela sustentasse. E não era uma coisa verdadeira dela. Até que um dia ela viajou pra fora do Brasil, ia viajar. E ela tinha tomado uma decisão. Que ela só ia viajar com, acho que seis peças de roupa. Ou seis trocas. Eu não me lembro muito bem. E que ela ia passar um tempo só com uma pequena quantidade de roupas e poucas coisas. E aí ela foi, fez a viagem, foi uma viagem a trabalho. E ela falou assim que durante um tempão que ela ficou vivendo apenas com essas pequenas roupas, com poucas roupas. Que as pessoas nem perceberam isso. Que era muito mais importante naquele momento o trabalho que ele estava fazendo. O que ela tinha para comunicar para as pessoas. Do que a maneira como ela se vestia. Ninguém reparou. E se alguém reparou que todo dia ela estava praticamente com a mesma roupa. Ninguém comentou. Porque isso deixou de ser importante. E ela falou assim que pra ela é uma liberdade muito grande ela poder viver assim. Porque ela pegou toda essa energia que ela colocava em comprar roupas, em comprar coisas. E começou a aproveitar outras coisas mais importantes. Que é de repente sair para tomar uns drinks com os amigos. Não sair para jantar, sair para fazer outras coisas com pessoas. Para valorizar o encontro entre as pessoas. E eu achei muito bonito o depoimento dela. Eu ainda estou em processo. Não sou essa pessoa ainda. Porque eu fui educada para ser filha desse capitalismo. Eu fui criada para consumir. É um processo. Eu estou afim de sair dessa roda, sabe? De ir um pouquinho mais para outros lugares. Navegar outros lugares. Muito obrigada mais uma vez por terem ficado até aqui comigo. Curtam esse vídeo se vocês tiverem gostado. Comentem aqui embaixo as opiniões de vocês em relação a tudo isso. E até a próxima. Tchau!